E é a guerra da desigualdade A comunidade, a bunda da roupa A oportunidade não cruza o meu bolsete É muito louca a vida por aqui Vem de semana eu viro batuqueira Pego meu pandeiro, roupa natureira E meu glorioso encaricente São dois velhos que vão ganhar e subir esse ano Pra manter esse propício pagando A chata que não virá baroteira Como cançadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse propício pagando A chata que não virá baroteira Como cançadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse propício pagando A chata que não virá baroteira Como cançadão de Copacabana De segunda a sexta-feira Pra manter esse propício pagando A caixa daquele ponteira vai ter Como um garçador de copa Cabudo de segundo na sexta-feira